Oig, 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 oig Toma de novo, oi oig Toma de novo, oig, oig Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, 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 toma Touma Vai só, vai só Vai só, vai só Cavalamar Toma, toma, toma abbrevi Toma, tomo, toma toto ai carval Puta hara, puta mexicana Puta hara, puta mexicana No meio de idas e vindas, se quiser voltar No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto a da silicone na raba, no clima do México, México linda, grita Guilherme da Alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca na ponta da pica Me li que banca sua brisa é menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Me li que banca sua brisa é menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu to com Alfa nessa porra e nois só tem as ponta rara que rala o joelho pra me chupa Vem com d'ancajado, joga la mota pra se baser calcinha Cê tala pica que te lua se senta Cê tala prompta da pica